Vontade de viver Texto de Letícia Thompson Nascemos independente da nossa vontade Mas a vida é um encanto E nos encanta Os primeiros risos As primeiras flores Os primeiros amanheceres Os primeiros anos As primeiras descobertas Vamos desbravando a vida E enfrentando o desconhecido Maravilhados Então Vêm os primeiros anos As primeiras quedas Os primeiros nãos As primeiras decepções As primeiras lágrimas Mas que não nos impedem Nem por isso De ir em frente Mas um dia O desconhecido O inexplicável Pode tirar nossa vontade De viver As pertas As grandes Aquelas sem volta Que por mais alto E forte Que gritemos Fazem-se surdas Ou fazem-se de surdas E a vida Perde o seu sentido Os amanheceres E entardeceres Tornam-se Uma E a mesma coisa Enfado Nos recusamos A ver A luz do dia O sol Que brilha A vida Que palpita Os pássaros Que cantam E as flores Que teimosas Continuam Se abrindo Em total Indiferença A nossa dor É preciso Nesse momento Onde queremos parar Mas que a vida Não para Reaprender A viver Não aceitamos Nossas perdas Irreparáveis E absurdas Mas precisamos Aprender A viver Com elas E apesar Delas E ver a vida Com outros Olhos Talvez Reconhecer De vez Nossa Pequenez Diante Do desconhecido E reviver A pequenos Passos Tímidos Lentos Tal qual Criança Que ainda Não viu Nada Mas com a Sabedoria Dos velhos E já Sabem Que a vida É um Poço De mistérios E vamos Assim Não importa A nossa Idade Esbravando Novamente A vida Vamos sorrir Novamente Ver a luz Do dia Olhar Nos olhos Dos que ficaram E que estiveram Do nosso lado Mesmo Quando estivemos Temporariamente Cegos A tudo A tudo Mais Ver as flores Que nunca Desistiram De viver E experimentar O dia A dia Os nossos Gostos Dessa nova Vida Que se oferece A nós Tudo Pode ter Um fim Mas todo Fim Pode ser O início De um Recomeço E a vida Continua Linda E Deus Sabe Do que Precisamos Para nos Pôr De pé E Ele Nos guia Se nos Abandonamos A Ele Nessa Nova chance De recomeçar Letícia Thompson Copiado Na internet Obrigado.